Só quer saber, se apaixonar, eu tô com mim Sem primo você não vai, diz que vai sair com outro rapaz Sem papo de amor eu nunca vou ficar Só quer saber, se apaixonar, eu estou aqui Não sei nada de ver, você me deixa assim Eu tô aqui, não tem nada a ver, você me deixa assim Eu tô aqui, não tem nada a ver, você me deixa assim Eu tô aqui, não tem nada a ver, você me deixa assim Eu tô aqui, não tem nada a ver, você me deixa assim Sai, medo de amar, logo você que não quer nada sério Ai, então me desespero, Deus te fala sério Sai, medo de amar, logo você que não quer nada sério Ai, então me desespero, Deus te fala sério Se eu te convoco, se der, você não vai, diz que vai sair com outro rapaz Esse papo de amor eu nunca vou ficar Só quer saber, se apaixonar, eu tô com mim Não sei nada de ver, você me deixa assim Eu tô aqui, não tem nada a ver, você me deixa assim Eu tô aqui, não tem nada a ver, você me deixa assim Obrigado por assistir!